Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, esse aqui é o último vídeo do dia e eu vou comentar mais novidades e mudanças muito interessantes que aconteceram hoje com o lançamento da nova temporada aí no jogo E pra começar, eu quero falar de mudança nos itens Hoje muitos itens voltaram, alguns itens secretos você pode encontrar também Itens foram removidos, lançados, então agora eu vou comentar sobre isso que com certeza é um assunto bem interessante Olhem só, eu fiz essa imagem para vocês entenderem muito melhor, eu coloquei bem separado, é bem fácil de entender Lá em cima eu coloquei os itens que voltaram hoje no jogo, ou seja, uma vez esses itens já foram lançados Mas eles se encontravam no cofre, mas hoje voltaram oficialmente aí nos modos padrões Seis itens voltaram no total A Sniper pesada voltou, a famosa Bart, pra alegria de muita gente aí que eu sei que estava esperando a volta dessa arma A Sniper com supressor também voltou A Scar com supressor e essa arma, se não me engano, voltou agora com uma raridade diferente Ela voltou da raridade rara, tá ligado? Da cor azul, um negócio interessante também ser comentado Voltou a SMG com supressor também A C4 e a pistola com supressor Como deu pra notar, vários itens com supressor voltaram Por conta do tema dessa temporada Ser de agentes, né? De coisas secretas e tudo mais Então meio que se encaixa, né? E uma novidade muito legal na questão dos itens dessa temporada São os itens da raridade mítica Tipo assim, já tivemos itens míticos lançados no game Como por exemplo, a Lâmina do Infinito lançada na sétima temporada O Peixe Mítico Dourado, né? Lançado temporada passada Mas nessa Season, mano, temos 6 itens dessa raridade que você pode encontrar na sua partida A Scar mítica O Rifle de Assalto Pesado Mítico Minigun Mítica Metralhadora de Tambor Desempuxadora E o Arco Bombástico Mítico também Aí você me pergunta, mas qual a diferença dessa raridade pras outras? É que, mano, vocês não vão encontrar raridade mítica em baús comuns Ou seja, esses 6 itens você só encontra em lugares específicos do mapa Você não encontra qualquer baú que tenha ali espalhado, tá? Você encontra somente dentro dos cofres E esses cofres ficam nos novos locais adicionados hoje no mapa Ou seja, nos novos 5 pontos de interesse E um detalhe, você só encontra nos cofres ou também matando os capangas Então você encontra os capangas Se o capanga não tem o item mítico Você pode pegar o cartão de acesso ao cofre dele E dentro do cofre, né, você pode encontrar o item mítico também Mas uma coisa muito interessante É que os itens míticos só vão ter em partidas padrões Do modo solo, dupla e esquadrão Não vão ter em partidas aí de modo criativo Ou também do modo equipe tumulto Porque nesses modos não tem os capangas Ou seja, você não consegue matar eles E até mesmo abrir os cofres para pegar os itens míticos Ou seja, itens exclusivos do modo solo, dupla e esquadrão Então itens, é claro, muito mais difíceis de você encontrar numa partida E bom, outra questão dos itens São os itens removidos Três itens foram removidos A sniper de bolt action normal A SMG compacta na famosa P90 E a armadilha comum também foi removida Manos, essa armadilha está no jogo Desde o lançamento do Battle Royale E um detalhe muito interessante É que não faz muito tempo, né, que eu comentei no canal Que a comunidade estava reclamando bastante da armadilha Ser muito apelona, muito forte E eu até cheguei a comentar, né, que eu achava que possivelmente As armadilhas serão nerfadas no futuro Mas eu não acreditava que eles iam remover elas de fato do jogo Mas hoje sim, a Epic Games colocou as armadilhas aí no cofre E eles também colocaram a sniper, né, normal Só que muita gente está reclamando Não sei porquê, voltou com o supressor Então está mais ou menos a mesma coisa, né E três itens totalmente novos foram lançados hoje também Uma granada de disfarce foi lançada Uma SMG também foi lançada Essa SMG, manos Ela tem o mesmo design da SMG de rajada lançada Na nona temporada Só que ela é totalmente diferente, tá? E também foi lançada uma caixa Que você pode se disfarçar como se fosse uma moita Como dá pra ver no vídeo que eu estou mostrando no fundo a vocês Você joga essa caixa no chão E você pode entrar dentro dela Ou seja, uma espécie de nova moita, né? E manos, essa nova granada de disfarce É um item muito interessante Quando você joga no chão Ele faz clone do seu personagem Isso mesmo Olhem só esse vídeo aí Como deu pra ver, é um item totalmente diferenciado Eu gostei bastante da proposta dele Já que é bem diferente mesmo, né Daquela variada aí na gameplay um pouco Mesmo assim, né Comenta se você gostou desse novo item Aí ou não E outra coisa interessante É sobre o Jump O Jump voltou nas últimas semanas Na temporada passada Só que ele não voltou no modo Arena Somente nos modos casuais Mas hoje ele voltou também no modo Arena Ou seja, se você joga bastante Modo competitivo Jump Agora está nesses modos também Uma notícia que eu achei bem positiva É claro, né? Então, manos Eu particularmente gostei bastante Das mudanças dos itens Agora no lançamento da temporada 2 Porque vamos combinar Na temporada passada Quase não teve mudança no loot do jogo Desde o primeiro dia Até o último dia da temporada 1 Durante 4 meses O loot se manteve sempre o mesmo, tá ligado? Quase não teve lançamento de item Remoção de item Então agora com o lançamento da temporada Muitos itens voltaram Itens míticos, removidos Então eu gostei muito disso, né? Mesmo assim, comenta Se você também gostou disso ou não E uma coisa muito interessante também Você encontra lá na opção do passe de batalha Lá no menu Quando você clica no passe de batalha Você pode olhar o mural aí Dos seus desafios diários, correto? E nesse mural, manos Tem algumas imagens de itens Que eu acho bem interessante falar com vocês Olhem só Do lado do mapa Lá em cima, manos Tem uma imagem da escopeta pesada Na espingarda pesada Embaixo, o míssel teleguiado Mais embaixo A SMG Uma SMG que nunca foi lançada Parece uma Uzi, né? Ela já foi encontrada nos arquivos Há muito tempo Já comentei sobre ela no canal Mas até hoje nunca foi lançada A pistola A sniper de bolt action Também tem a M4, né? O rifle de assalto padrão E por fim, ali no canto A vara de pesca Então, manos Será que no futuro dessa temporada Por conta desse mural Vai voltar no jogo A espingarda pesada E também o míssel telegado E também, quem sabe Lançar aí a Uzi, né? Que até hoje nunca foi lançada É uma coisa muito importante Ser destacada aqui no vídeo Afinal, a Epic Games adora, né? Colocar tipo de coisa De referência e tudo mais Então, se algum dia Nessa temporada Essas armas voltarem, né? Ou no caso da Uzi For lançada Eu já vou ter avisado aqui Nesse vídeo para vocês, né? Mudando agora de assunto, manos Eu quero comentar sobre os teasers Tipo assim, nesses últimos dias Quando a Epic Games Anunciou os teasers A comunidade ficou super no hype, né? Criando teorias e tudo mais Só que hoje, finalmente Com o lançamento da temporada 2 Muitos teasers foram totalmente explicados Por exemplo O teaser anunciado ontem Que mostrava Uma bolinha de lã Com alguns ratinhos no meio Muita gente imaginava, né? Inclusive eu comentei sobre isso no vídeo Que poderia ser um novo item Lançado nessa temporada Uma espécie de granada Só que na verdade, né? Se você viu os itens do passe de batalha É uma mochila Que pertence à skin do gato Ou seja As teorias da comunidade Já passaram um pouquinho longe Outro item que acabou sendo lançado Que apareceu no teaser É a bomba atômica Eles mostraram no teaser A bomba atômica Em direção do mapa Mais ou menos Então todo mundo imaginou, né? Que isso era alguma explosão no mapa Alguma coisa do tipo Só que na verdade É uma azadelta do passe de batalha Eu até cheguei a comentar sobre isso, né? Que uma azadelta de bomba atômica Tava sendo desenvolvida pela época Que poderia ser lançada Quem sabe nesse passe E de fato é uma azadelta lançada Bem diferente, né? Que você monta em cima dela Uma novidade bem bacana E agora eu pergunto pra vocês, mano O que o teaser do botijão de gás significa? Se você não percebeu no mapa agora Dessa temporada Tem vários botijões de gás espalhados Nos novos locais adicionados No caso Nos novos 5 pontos de interesse Você encontra nesses locais Alguns botijões de gás vermelho E você pode interagir com o item Você pode explodir eles, tá ligado? E também você pode carregar o botijão E jogar no seu inimigo Então esse teaser mostrava também O item que seria lançado nessa temporada Aí no meio do mapa do jogo Então se você não sabia Tá aí outra novidade dessa season Que você pode usar botijão de gás também Pra causar dano Aí nos seus oponentes E rapaziada Uma coisa muito da hora também É sobre segredos dos banheiros químicos Tipo assim Se você não viu o vídeo Que eu postei hoje mais cedo Dando dicas a vocês De como resolver os desafios Da primeira semana Eu comentei sobre o novo local secreto Do mapa Que fica lá no parque agradável Lá no posto de gasolina da cidade Do lado do posto Você encontra um banheiro químico E quando você entra nesse banheiro Você entra numa passagem secreta E você acaba chegando Num local totalmente secreto Que ali dentro também tem capangas Só que manos Os banheiros químicos Não servem somente pra isso não Tem vários banheiros químicos no mapa Que são tipo um teletransporte Exatamente Quando você entra no banheiro Você acaba saindo em outro lado do mapa Tá ligado Então se você encontrar qualquer banheiro químico Aí na sua partida Entre nele a qualquer custo Pra ver se de fato o banheiro Tá bem diferenciado Afinal pelo jeito Nessa temporada Os banheiros químicos Tão bem bem avançados E por fim Gurizada O último assunto que eu separei aqui É só avisando vocês Que hoje teve muitas novidades No modo salve o mundo Com o lançamento da temporada No Battle Royale Também chegou muitas novidades No modo salve o mundo Do Fortnite Então se você joga bastante esse modo Entra no site da Epic Games Na aba de notícias E deu uma olhada em todas as novidades Que chegaram hoje no modo São muitas novidades Então não vale a pena eu falar aqui Nesse novo vídeo Ia ficar somente falando sobre isso Então não é só avisando vocês Que hoje de fato Chegaram muitas coisas Nesse modo de jogo também Ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários O que você achou dos assuntos Que eu falei aqui Se você gostou da mudança dos itens Nessa temporada Se você gostou dos itens míticos Que você encontra somente Matando capangas Ou entrando também nos cofres Aí dos novos locais do mapa E eu achei um negócio muito interessante Bem inovador por parte da Epic E também né Eu gostei muito aí Dos novos locais Pelo menos do mapa Enfim na comente Que você achou A primeira impressão que você teve Dessa nova temporada do jogo E se você gostou do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande pro amigo seu Que adora saber das notícias E novidades Pra ele deixar nos comentários A opinião dele sobre isso também Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Tchau Tchau Tchau